Seis todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores que prometem um jogo muito movimentado. O grito de Fai Corinthians domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. É uma formação ousada, hein, com três homens na frente. Que você me diz, Maurão? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no certo. Fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma só. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Cleinson. Jadson. Ralf. Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática. A posição é boa. Iago Pikachu. Fez a inversão do jogo. Jogou lá na área. Vasco da Gama está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Abra o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo tendo alguma coisa pelos lados. Vai tentar a batida. Recuperou a bola de novo. Ralf. Jadson. Danilo Barcelos. A equipe ganha o lateral. Wagner 9. Chutou. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Wagner 9. Chegou bem e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. A metida de bola. Danilo Barcelos está livre na ponta. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tá feliz. Rendeu a menor chance para a diversão. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso por ti. Só esse pequeno detalhe. Até o jogador do Corinthians. Vem o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mandou um balão lá para frente. Chegou a hora da substituição. Jadson. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Jadson está sem espaço para jogar. Com um craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele. Não dando espaço. Me pareceu falta ali. E o juiz marcou. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Faltou tranquilidade, levantar a cabeça, visão do jogo, solidariedade, companheirismo. Eu sei que é muito fácil falar aqui de fora, aqui de cima. E é fácil mesmo. Mas tinha que passar a bola para o companheiro. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Olhou e cortou essa bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Gabriel. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Defendeu. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Até agora não surgiu o efeito desejado na primeira prova. Quem sabe a partir da segunda, né? Vai ter gente nova entrando em campo. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca? Chegou junto. Roubou a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Ih, que lugar de perder a bola. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Recebe bem a batida. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O time abre o placar com um golaço. A bola sobrou, né? A bola sobrou, né? A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? É o tipo de gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira, não trabalha. E agora? Será que conseguem se segurar? O árbitro aponta o centro do Panágua. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Após esta partida, alguma coisa...